Pedi, olhando para o firmamento, coragem e forças para trabalhar. As estrelas me disseram, confia no mestre tempo, silencia a mente e observa tudo a se transformar. Recebe a cura do teu sofrimento, entrega as tuas culpas, deixa-vos entrar. As estrelas repetiram, confia no mestre tempo, e paciência com um amigo a tempestade vai passar. O meu farol é a fé em Deus, chama sagrada a luz que não se apagará. Clarão da lua, sopro dos ventos, trazendo as curas pra quem veio se curar. Do coração vem a minha força, o amor é a fortaleza para sempre que está. A natureza é tão perfeita, nela não falta o sombra, é tudo no lugar. E a nossa vida, tão preciosa, foi como um vinho que corre a encontro do mar. Doce em campo, em permanente, é o que fica da gente um dia a terra de levar. Pedi, olhando para o firmamento, coragem e forças para trabalhar. As estrelas me disseram, confia no mestre tempo, silencia a mente e observa tudo a se transformar. Recebe a cura do teu sofrimento, entrega as tuas culpas, deixa a luz entrar. As estrelas repetiram, confia no mestre tempo e paciência, bom amigo, a tempestade vai passar. O meu farol é a fé em Deus, chama a sagrada luz que não se apagará. Clarão da lua, sopro dos ventos, trazendo as cores pra quem veio segurar. Do coração, vem a minha força, o amor é a fortaleza para sempre que está. A natureza é tão perfeita, nela não falta o sombra, é tudo no lugar. E a nossa vida, tão preciosa, foi como um vinho que corre a encontro do mar. Não se engana, impermanente, é o que fica na gente um dia terá de levar. A natureza é tão perfeita, não se engana e boat. A natureza é tão perfeita, yes. A natureza é tão perfeita, mas faça um número de filhos. Amém.